Entra a Romero que já pegou um, que já cuspiu na luva É pra encaixar, pra pegar com firmeza Lá vem Cigani, lá vem ele, autoriza o árbitro Cigani, partiu, bateu Defendeu Romero Tiquito Romero, gigantesco Defendeu Cigani, autoriza o partido, bateu Gol 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 O do Boca Teremos uma final entre os gigantes Palmeiras e Boca na semifinal Semifinal Um jogo que poderia ser final Palmeiras e Boca Dois gigantes, dois imensos do futebol sul-americano Amor Amor Amor